Valeu muito, eu acho que desde o começo ele mostrou muito interesse em participar, tá? Ele gosta muito dessa parte de lógica, essa parte de, sabe, jogos. Ele sempre teve curiosidade em aprender e eu, assim, não tinha como iniciar ele pelo fato dele ser muito jovem. A iniciativa de vocês, acho que foi uma coisa muito importante pra ele e pra todas as crianças que querem aprender a linguagem da programação e ver que pode ser uma ferramenta muito útil, né, pra eles no futuro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto